Eu vou cortar em uns tirinhos bem fininhos Oi pessoal, hoje nós vamos falar pra vocês o que eu vou fazer com as sobras dos meus bolos Naked Cake Certo? Então, vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano mais conhecido com o desenvolvimento da massa mágica Tia Lila Cake Então, se você está aqui pela primeira vez, eu já vou começar a pedir Dá um joinha aí, dá um like aí, se inscreve no nosso canal para você não perder nada dos nossos conteúdos Certo? Então, vamos lá Aqui eu tenho três bolos Naked Cake que eu vou fazer um bolo de três andares Obviamente, né? Mas aqui, eu vou contar pra vocês o que é que eu faço e o que muitas pessoas acham que eu vou perder tudo o que vai sobrar das minhas do meu bolo Naked Cake Imagina, perder todo esse bolo que vai sobrar jamais, né? Então, vamos lá Eu tendo um bolo de deixa eu colocar aqui não sou muito de desenhar não, tá? Aqui eu tenho um bolo de três andares Certo? Quando você tem a parte maior vai deduzir que você vai perder muito mais bolo Não é isso? Eu tenho um bolo de três andares Eu vou cortar Minha gente, quanto eu vou perder deste bolo aqui No caso Este bolo aqui Este bolo E este bolo aqui Aí você deve estar aí pensando Eu vou perder muito bolo O que é que eu vou fazer com o que sobrar deste bolo? Mas eu digo a vocês que vocês não perdem muito porque a proporção que você vai cortar Vocês vão entender o que eu estou dizendo Então, desses três bolos aqui Todas as laterais Você pode fazer Pode fazer Pode fazer biscoitos Pode, que é o que eu vou ensinar hoje Pegar um recipiente Pode ser esse tamanho Ou um tamanho menor Tá? Não precisa Esse aqui Esse aqui é de um quilo De um quilo Agora fiquei na dúvida De um quilo E fazer fininhas E colocar para vender Mas o importante Que eu vou fazer aqui É como você vai vender O que eu digo Não é, gente É cortar de todo jeito De toda forma E entregar para o seu cliente Oferecer para o seu cliente Porque o primeiro de tudo O que vai acontecer Você vai vender O seu cliente Vai primeiro Ver Ele vai ter vontade De comprar o seu produto A partir do momento Que ele vê Que está gostoso Que está organizadinho E eu vou fazer As duas formas aqui Para você fazer Para você vender Então, pode ser biscoito Pode ser Como Pontas de bolo Eu vendia Na época que eu vendia Aqui no ateliê Eu vendia Como Ponta De bolo E eu tinha Eu vendia Nesse recipiente E aqui Eu mandei fazer Uma Um adesivo E eu coloquei Tia Lila Aí coloquei Embaixo Pontas de bolo Tá? E entregava Muito organizado Muito organizado Vendia Muito Não perdia Nada Da minha produção Quando eu vendia Meus bolos Tá? Então Eu fiz um bolo De 35, né? Aí eu vou Cortar E vocês vão também Ver como é O corte Desse bolo Tá? Aqui Vocês estão vendo Ó Eu fiz o meu bolo Numa Forma De Pizza Certo? Aqui Eu tenho O meu Cortador Aqui Eu tenho O meu Cortador Eu vou Colocar Aqui Uma Posição Vocês estão Aprendendo também Como corta, né? Isso também Olha só Então Eu coloquei Ali O meu Cortador E eu vou Vim Com a minha Fórmula Minha própria forma Que eu fiz Os bolos Certo? E aqui Ó Eu vou Empurrar Vocês estão Vendo Que Eu Empurrei Com as duas Mãos Né? Deixa eu Aqui Olha só Olha só As camadas Perfeitas Aí Muita gente Fica Meu Deus Eu vou Perder A quantidade Dessa Dessa massa Na lateral Não De jeito Nenhum Você não vai perder Nada Nada Certo? Aqui eu tenho os meus, as minhas sobras, os meus bolos, e aqui eu tenho meu recipiente. Gente, como eu falei anteriormente, você pode trabalhar com os recipientes menores, tá? Então, obviamente, vai colocar menos e o valor vai ser menor. Então, o que era que eu fazia na época que eu vendia? De preferência, uma faca que não seja de serra, tá? E aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar. Meus tirinhos. Bem fininhos. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando sem luva. Quem acompanha a Tia Lila sabe que eu trabalho sem luva e fico higienizando minhas mãos frequentemente, tá? Então, aqui, tenho minhas, minhas, bem fininhas, vocês estão vendo? Aí, eu venho aqui, gente, ó. Eu vou arrumar. Essa parte lisa, eu já coloco pra baixo, para já ter um apoio, né, de organização. E eu tô fazendo aqui, gente, bem devagar, pra vocês entenderem como é este passo a passo aqui. Mas, como vocês estiverem fazendo na produção. Aí, aqui, ó, eu já consigo pegar vários, tá? E vou colocar. Quando você começa a trabalhar dentro, ó, tá vendo? Aí, eu venho com outra. Eu já preencho aqui dentro, tá? E aqui, ó, eu já começo a parte de cima. Eu já venho com dois em dois. O importante daqui é que fique... Essa, tá, um solto. Eu já coloco aqui no meio. Um, dois, três, quatro, quatro, e aqui já vai. Aqui no meio, e aqui você vai pesando para saber quantas gramas tem. Você fazendo no menor. Coloca aqui no meio, e começa novamente a outra formada. A importância de gritar tudo... É diferente de eu vir aqui, ó, pegar... Vamos lá. Eu vou completar, né, eu vou completar até mais uma camada, certo? E eu vou tampar o meu respite e vou colocar o meio adesivo, certo? É diferente, gente, de eu pegar as minhas... O que sobrou do meu bolo, eu vim aqui fazer isso aqui. Imagina, eu vim aqui, ó. Vou fazer aqui, gente. Veja a diferença, né? Eu vim aqui e fazer isso aqui. E olha que eu cortei bonitinho, né? Mas, mesmo assim, olha só. Aqui tá a diferença. Aqui eu vou completar, deixa eu concluir isso aqui, né? Pra gente entender melhor. Aí, aqui, como eu falei, é diferente... Ah, Tia Lila, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Eu vim aqui, ó, e cortar... De qualquer forma. Olha só. É igual? Não é, não. Aqui eu coloco... Aqui eu coloco uma tampa e vou vender se eu oferecesse você. Vamos lá. Aqui. O meu recipiente, desta forma aqui. Deixa eu dar isso pra você. E outra, desta forma aqui. Certo? Deixa eu dar isso aqui. Qual das duas você acha que ia sair mais, né? Aqui, cabelo arrumadinho, tem... E aqui, qualquer jeito. Gente, a aparência do seu produto vai fazer muita diferença na hora que você estiver oferecendo pro seu cliente, tá? Aí, vamos lá. Aqui, você pode, com antecedência, você pode colocar nos seus grupos de amigos, de colégio, seu vizinho, que vai ter toda vez que você for fazer make de cake. Com antecedência, você pode já oferecer as laterais pra vender. Porque isso aqui, gente, o que você vai ganhar com as vendas dessas fontes de bolo, você já pode comprar o seu doce para a sua próxima produção, tá? Mas, Jelila, só posso fazer os... Vender minhas fontes de bolo assim? Não. Aqui, dessa forma, você não está tendo trabalho de quê? Nem está tendo trabalho e nem está tendo mais custo dentro desse produto aqui, a não ser o custo da embalagem que tem que ser colocada, tá? Tem que ser colocada. É o valor quando for fazer a precificação. Mas aí, você pode também pegar o seu... As suas laterais, vim aqui, né? Bem fininho. E fazer os seus biscoitinhos. Aqui tem mais uma opção pra você fazer, ó. Aqui você vai fazendo, cortando. Aqui não precisa, gente, tá perfeito, tá? Aquele biscoito é bonitinho, porque já que é outra proposta. É diferente de você pegar a sua massa sem o recheio e você poder fazer de várias formas. De coração, de triângulo, de qualquer forma. Mas aqui, a proposta é esta mesmo. Faz ele comprido, tá? Faz ele comprido. Asa dessa forma mesmo, com recheio, que vai ficar muito gostoso, tá? E esta é a opção aqui, aí você vai voltar para o seu forno agora. Você vai assar, vai colocar dentro disso aqui e vai vender. Aqui você vai ter outro custo. Aqui você vai ter o custo só, exclusivamente, da embalagem. Certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí pra tia Lila, né? Comenta aí, se você tá com alguma dúvida também, comenta aí que eu vou te responder. E até a próxima! Tchau! Tchau!